O MondamFans é um programa que vai falar com as mamães que tem as melhores dicas pra você que já tem seus filhos, pra você que tá pensando em ser mãe ou pra você que tá esperando o seu bebê. E hoje a minha convidada é a super mãe de Luca e Isabela. Casou com 18 anos, teve filho super cedo e tem as melhores dicas pra você que tá participando desse universo infantil. Carol Célico, tudo bem, Cá? Tudo bem. Nossa, você falando, realmente a gente passou por muitas coisas cedo e esse mundo da maternidade tem muitos mistérios e aí tem muita coisa legal que a gente pode compartilhar. Eu imagino que quem tá assistindo a gente tá empolgadíssimo com a sua presença aqui, por quê? É muito legal você escutar de uma mãe jovem que não é só mãe, né? Tem uma outra vida profissional, com o marido, com as amigas e tal, e pode dividir aqui no MondamFans dicas maravilhosas que as mães vão ficar, ó, felizes e agradecidas. Primeiro, eu quero começar falando da sua gravidez de Luca, a Isabela, né? Uma gravidez de menino, outra de menina. Em quanto tempo foi de diferença? Três anos. O Luca tinha três quando a Isabela nasceu. Você tinha quantos anos quando o Luca nasceu? 21 e a Isabela tinha 24. 21! Meu Deus do céu. Começo, eu li tudo sobre parto, eu sabia todas as coisas sobre parto e eu tava me sentindo super pronta. Eu falei, nossa, o parto vai ser incrível. Quando o Luca nasceu, eu falei, e agora? Eu não tinha lido nada sobre o depois, quando a criança nascia. Eu fiquei tão preocupada com o parto, eu sabia, óbvio, algumas coisas, mas ok, né? A pomada, o lencinho, a água quente pra lavar o bumbum quando faz. Então, eu, no momento, eu fiquei travada, sabe? Sem saber o que fazer com aquela criancinha no seu colo. E o que eu tive muita ajuda foram a enfermeira do hospital, que me ajudaram muito. Aí tem as dicas que a gente vai ouvindo e cada um coloca de um jeito, né? A sogra conta de um jeito, a mãe conta de outro, a avó conta de outro, as amigas... Já que você falou de dica, qual que foi a dica mais valiosa que você recebeu? Que, de repente, quando você recebeu, você nem sabia que era tão valiosa assim. Da sua mãe. Ela falou, Caroline, escuta, quando você tiver seu primeiro filho, vai acontecer isso, isso, aquilo. E você vê que hoje é a dica que você vai dar, de repente, pros seus filhos, quando eles tiverem seus netos. Então, a minha mãe, a coisa mais importante não foi nem com os cuidados do bebê. A coisa mais valiosa que eu escutei, que eu levo muito adiante, é, e que é difícil, é não mimar. Você acha que você é uma mãe rígida de estabelecer regras? Tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de brincar? Eu sou bastante com horário, com regra de visita, quando todo mundo quer visitar. O irmão quer visitar, a sogra quer visitar, a mãe quer visitar, as avós. E eu falo, não, tem um horário até tal hora, pode. Mas depois disso, as crianças ficam muito agitadas e é pior pra gente, né? Eles vão pra casa deles dormir e a gente fica com agitação até as altas horas. Então, eu prefiro começar a partir de umas seis e meia, sete horas, já janta, toma o banho. Então, eu gosto de ter esse ritual. Acho que a criança se sente muito mais segura quando você coloca regras pra ela, limites. Ela gosta. Qual foi o maior mico que você já fez como mãe com o Luca? O Luca... Que você possa dividir, claro. Ah, eu já cortei o cabelo dele. Eu gosto muito de cortar, então eu fui cortar o cabelo dele. Sei, com seus dotes de cabeleireira. E aí, vai acertar de um lado e acerta um pouquinho mais do outro, aí o outro ainda tá mais compridinho, aí acerta mais, aí aqui não tá tão reto, quando vai ver a freja tá lá em cima. Aqui, quase, quase aqui, ó, no cor cabeludo. Ele percebeu, ele era pequeno? Não, mas o pai dele quase me matou, né? Você saiu com ele de casa, assim, uma semana, não, deixa eu crescer. Mas deu uma crescida rápida. Você lembra de algum momento que você tava em casa, que a gente sabe que o Cacá treina muito fora e fica bastante fora quase que a semana toda, né? Teve algum momento que você lembra que você ia enlouquecer com os dois? Você falou, não, chega, eu vou me trancar no quarto, pera só um minuto, deixa eu pensar cinco segundos. Você lembra de um momento ou de vários? Tem vários momentos. Principalmente quando a gente tá cansada, né? Eu acho que o estresse que vem de fora também, ele cansa a gente. Então tem que ter esse cuidado de ter a medida certa, porque as crianças, elas não têm preocupação. Então elas não estão nunca cansadas, né? Eles estão cansados, assim, às vezes o cansaço físico, mas o mental deles é muito bom. Então, normalmente, eles estão com aquela energia e a gente não consegue acompanhar. Eu tento sempre, assim, dar o meu melhor, o meu máximo, porque senão eu fico me sentindo muito mal. A maternidade, ela é uma das coisas mais lindas por causa disso, porque é o único relacionamento, um dos únicos relacionamentos que você se doa, sem nada em troca. Mas existe esse lado lindo da maternidade que você falou? Existe também o lado trabalhoso, porque você, querendo ou não, tá educando pessoas e tal, pra serem, né? É uma responsabilidade, né? Cidadãos bons pro mundo, pessoas educadas e tal. Que isso é muito bonito também. Agora, tem a hora feia da maternidade, eu quero que você me fale se é verdade ou não. O pós-parto. Quais são os cuidados depois? Porque você falou, você leu algumas coisas, daí quando o Luca nasceu, você não sabia o que fazer. Você sabia o que ia acontecer com o seu corpo depois? Foi tranquilo pra você? Fica com aquela barriga um tempo depois que o filho nasce? Você ficou assustada com a mudança do seu corpo? Eu acredito, assim, que tem genéticas de todos os tipos. A sua é boa, né, meu bem? Ah, não, com certeza tem gente que não fica com barriga. Eu acho que tem gente que nasceu pra ter filho e vai tendo um atrás do outro e não sente nada. Eu sinto, sim, diferença. Eu acho que meu corpo mudou. Não acho que é uma mudança ruim. Eu acho que é uma maturidade da mulher, do corpo mais maduro. Então eu não reclamo disso. Uma das coisas, assim, complicadas da maternidade mesmo, que eu sempre falo, quando alguém tá grávida, eu falo, eu preciso te contar que dá trabalho. Dá trabalho. Porque eu lembro que eu só ouvia coisas boas de todo mundo. Eu não ouvia, minhas amigas nunca me disseram as crises, o cansaço à noite. Uma ou outra tocava no assunto, mas ninguém me alertou. Então eu sempre falo, dá trabalho. Seu primeiro dia, Carol, Célico, mãe, quando colocaram o Luca no seu colo. Como é que foi o seu dia? Deu aquele desespero, obviamente, de você olhar um ser que é totalmente dependente de você, né? O que mais? Então, eu acho que o primeiro e o segundo a gente tá no hospital ainda. Então, você tem todo aquele apoio. A criança também, ela não é... Os meus, pelo menos, não choraram muito na maternidade, mas foi pisar em casa. Que abriu o berreiro. Que foi, assim, eu queria voltar pro hospital correndo, sabe? Eu falei, não, cadê aquela enfermeira maravilhosa? Cadê aquelas moças todas que me ajudavam? Cadê aquele somzinho que elas fazem pro bebê? Não, impressionante. E nada. E aí foi um desespero, até porque eu me cobrava em mostrar pra minha família que eu dava conta do recado, entendeu? E o Cacá como pai? Qual foi a maior diferença que você viu o Cacá como pai no primeiro filho e no segundo filho? Ele também era afobado e ficou mais tranquilo? No primeiro filho, ele também ficou um pouco mais com medo, né? Pisando, assim, com preocupação. Ah, ele não sabia, por exemplo, barulho. O celular tocava e eu... Ah, pelo amor de Deus, o Luca tá dormindo. Então, tinha que desligar o telefone. Sim, vocês praticamente nos falavam a partir das sete da noite. Acabou. Acabou o papo. Mais ou menos. Hoje ele dá banho nos dois juntos. Então, me ajuda. Tem vezes que eu não tô, não posso. Ele vai, ajuda. Então, ele é um pai maravilhoso. Cacá troca a fralda do número um e número dois? Trocou. Não troca mais. Assim, trocou algumas vezes. Sim, em pontuais ele trocou. Ele cuida de que área? Na área do futebol. Ele incentiva o Luca no futebol? Ele incentiva em termos, assim... Em esporte, em geral. Em esporte, bastante. Mas em futebol, eles começaram esse ano, ano passado, a trocar a bola, chutar. E tal, mas foi uma coisa bem recente. Ele nunca foi pai que, ai, coloca a camisa do time no filho. Sei. É, nunca, ai, bola, tem que ter bola. Então, o Luca pode ser corintiano um dia, que não tem problema? Então, ele pode... Eu acho que ele pode todas as coisas, né? Mas é que ele não vai gostar, não sei. Corintiano, eu acho que não, Cacá. Acho que isso aí ele vai ter que proibir. Falar, não, 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 Luca, vamos pensar de novo. Mas pelo menos, assim, não tem aquela pressão, né? Tem que ser jogador ou tem que gostar. Acho que a gente é super, assim, ele tem que gostar do que ele quiser, né? Agora, com a Isabela, Cacá, que área que ele atua? Nos beijos, nos abraços. Brinca também, gosta de fazer cosseguinha, essa coisa mais de pai. Ele acha lindo, assim, quando ela vem e ela pegou a boneca, pôs a boneca pra dormir e começou a cantar. Igual eu faço e andar. Eu fazia, assim, com ela. Hoje ela não dorme mais no colo, mas ela sabe. Então ela fica... Ela fica cantando e andando com a boneca. Aí ela fala, papai nanou. Ela nanou. E ele acha lindo, né? O Luca tá na fase do Lego agora. Mas quando ele nasceu, a Isabela nasceu, que tipo de brinquedo que as mães podem comprar? Que é bom pro desenvolvimento da criança? Eu acho que brinquedos que são coloridos, que tem uma coisa de integrar vários sentidos, né? Da criança. Uma coisa que eu acho muito fofa é que as crianças amam, são os bichinhos de pelúcia, né? Não tem jeito... Olha que ele tá aqui rodeado deles. Não dá pra não lembrar deles. E as crianças, assim... Isabela até tem aquele ursinho que tá escrito o nome dela e o Luca também. E tá bordadinho, sabe? Então fica a coisa mais linda pra colocar no quarto. E a Isabela tem mais essa coisa de quero o meu bichinho. Carol, você tem uma preocupação com tipos de tecido, principalmente quando os filhos nascem? Porque tem essa coisa, né? Da pele da criança ser muito sensível. E tem esses tecidos de fibras naturais, enfim, que não dão a menor alergia e são super bons pras crianças. Você é adepta a esse tipo de compra? Você acha que é importante a mamãe se preocupar com isso? Eu escolhi meu pediatra antes de dar à luz. E o meu pediatra, ele é especialista em alergia. Então ele foi uma pessoa que me instruiu bastante quanto a tecido, menos sintético, melhor, mais fibra natural, melhor. A hora de fazer o enxoval é o momento que as mães ficam com muita dúvida. Quais são as suas dicas pra elas fazerem o enxoval? Que até dê pro segundo filho, que seja prático, que seja bom. Eu acho que comprar cores neutras é bom, que dá pra usar no... Se for menino, outro menino também dá. Se for menina, e menino também dá. Então eu acho que quantidade pequena pra não ter desperdício. Body de manga curta, body de manga longa, tem manta pra verão, pra inverno, pra meia estação. A criança tem que estar sempre protegida com aquela segunda pele, então eu acho que é bem importante. Tem as dicas no carolcelico.com. Pois é, porque senão a gente ia ficar aqui horas falando de todas as dicas da Carol, mas no carolcelico você coloca as dicas... Tem lá quantidade, tem tudo pra levar pra maternidade, tem específico. Você tem algum sonho pra Isabela, pro Luca em especial, que você queria que eles fizessem, que eles, sei lá, morassem fora, escolhessem alguma profissão? Ah, eu não quero que eles morem fora, mas se eles morarem eu vou entender. E eu quero que eles façam algo que vá agregar à sociedade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que até tô trabalhando bastante na Fundação Amor Horizontal, que é exatamente o amor ao próximo, né? Então você entender o seu papel, por que que você tá aqui, tem que ter algum significado maior do que só trabalhar e comer e dormir. E eu acho que fazer família, tudo isso são coisas importantes e vitais, mas eu acho que nada é mais realizador do que você fazer o amor ao próximo mesmo, exercer. Pode ser uma empresa, pode ser um trabalho, pode ser algo que tenha renda, mas que faça algo pelo outro. Eu acho que isso é o mais importante. Então, pra finalizar o nosso programa de hoje, eu vou te presentear. Ah, obrigada. Muito. Obrigada. Vou te mimar mesmo. Obrigada, Mi. Obrigada, infância. Pra vocês. Nossa, quanta coisa. Bastante, né? A gente mima. Bom, esses presentes foram especialmente desenvolvidos para os seus filhos. Que legal. Porque a gente sabe que você é uma mãe extremamente organizada e gosta de tudo no lugar. Então, olha só. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Esse personalizado que a gente fez para cada um. Ai, não acredito. É muito fofo, né? A babá do Luca vai adorar vocês, porque ela brigou comigo e falou, eles estão sem roupão. Olha esse roupão, gente. Ai, que lindo. Com as iniciais do Luca. Ai, que lindo. Ai, que linda a caixa e tudo. Maravilhosa. A embalagem. Ai, que lindo. E são todas feitas de tecidos de fibras naturais, que não dá aquela alergia, que deixa o seu filho super protegido. Ai, que lindo. Me manda mais um pouquinho. Ai, agora quem? O que você acha? A dona Maricota, que eu chamo ela de dona Maricota. Dona Maricota? A beloca, belica, maricota. Todos os apelidos do mundo para a menina, né? Olha só. Ai, que lindo. Que ela não vai amar. E daqui a pouco todo mundo está querendo a tia Mika de mamãe Mika, tá? A tia Mika é a tia Mika. A tia Mika vai ficar tia. Mesmo. Por um tempo. Mas obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a mim. Adorei, espero que as dicas tenham sido maravilhosas e que as mães possam aproveitar. E ainda melhorar cada uma, com certeza. Foram sim. Boa sorte com os dois filhos. Obrigada. Se vier mais, a gente agradece. No Amor Horizontal, na sua nova ONG, parabéns. Tá aí o link, né? Para as pessoas que quiserem visitar e doar produtos. É um trabalho muito bonito. E todo sucesso para você. Obrigada. 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 Obrigada.